Fogo de mim Infeliz Foge de mim Porque jamais compreendes Que eu não sou quem pretendes E assim não serás feliz Foge de mim Que ao sofrer e ao punar A isto chamas amar E eu não quero amar assim E se algum dia Te encontrares Sem um carinho O alemão No caminho Agreste E triste Sem fim Volta aos meus braços Aos meus afetos leais E verás Que nunca mais Nunca mais Foges de mim Foge de mim Se a tua forte vontade É trocares Nossa amizade Por outro afeto qualquer Mulher Foge de mim Foge de mim Foge de mim E ao meu desgosto E ao meu desgosto É fim E ao meu desgosto Volta aos meus braços Aos meus afetos verais e verás que nunca mais, nunca mais foges de mim.